Oi, meus amores! Hoje a Tia Nayane vai contar pra vocês uma história, uma história chamada a fila dos números. Era uma vez uma escola, onde os alunos eram os números. Na escola dos números, a professora era o zero. Todos os dias, a professora fazia uma fila para levar os alunos até o refeitório. Ela gostava de ordem e posicionava os números do menor para o maior em fila, um atrás do outro. O primeiro da fila era o número 1. Muito obediente, andava na fila olhando para frente. Não olhava nem para um lado e nem para o outro. Sempre olhava para frente. Seguindo o seu exemplo, vinha em segundo lugar o número 2. E em terceiro, vinha o número 3. E em quarto lugar, vinha o número 4. E o número 1, 2, 3 e 4 sempre olhava para frente. Não olhava nem para um lado nem para o outro. Sempre virava para frente, olhando para a professora. Mas, para a surpresa da professora zero, em quinto lugar, o número 5 tinha virado para trás, sem prestar nenhuma atenção que a fila estava para frente. O número 5, vinha virado para trás. O número 5 para trás, número 1, 2, 3 e 4, viramos para frente. E o número 6, seguindo o mau exemplo do seu colega número 5, também veio virado para trás. Olhando para o final da fila, o número 6, também veio virado para trás. E como se não bastasse, ele ainda veio de cabeça para baixo. Mas, felizmente, para a alegria da professora zero, o número 7, 8 e 9, também veio olhando para frente. Por isso, meus amores, não devemos nos esquecer das filas dos números. Pois, na fila dos números, nós vamos lembrar que o número 1, 2, 3 e 4 sempre olham para frente. O número 5 e 6 sempre olham para trás. E o número 7, 8 e 9 também olham para frente. Agora, a tia vai convidar vocês a praticar os números. Vamos fazer a modelagem dos números, usando a massinha de modelar. Vamos lá? Então, amores, vamos começar. Vamos começar fazendo o zero. Olha o formato do zero, como ele é. E nós vamos fazendo aqui. A tia já tinha feito essas tirinhas com a massinha de modelar. E agora, nós vamos só fazendo os números. Fizemos o zero. Agora, vamos fazer o número 1. O número 1, ele é um tracinho em pé e outro tracinho menor em cima. Então, vamos lá. Vamos fazer um tracinho em pé e outro tracinho menor em cima. E vamos juntar. E o número 2? Olha o formato do 2. Nós iremos fazer. Faz como se fosse uma barriguinha e vamos enrolar e depois vamos voltar. O número 3, ele parece uma barriguinha em cima e uma barrigona embaixo. Vamos lá. Aqui está o nosso número 3. O 4, um traço maior, vem pra frente, lembra que ele olha pra frente, e um tracinho menor pra cima. Aqui está o nosso número 4. O 5, ele está sempre olhando para trás. Então, nós iremos fazer o 5. Uma barriguinha, um tracinho pra cima, e um tracinho olhando para trás. O número 6, ele, além de estar olhando para trás, ele ainda está de cabeça pra baixo. Então, vamos lá. Vamos fazer a bolinha da barriguinha do 6. E vamos fazer o número 6, ele é amigo do número 5 e ele está olhando para trás. O número 7, ele é um tracinho em cima, um descendo e um traço menor no meio. Vamos lá. A tia vai pegar esse aqui, pra ser o maior. Vamos colocar este aqui em cima. E vamos colocar o menor no meio. Está aqui o nosso número 7. O nosso número 8, ele é como se fosse duas bolinhas. Só que nós olhamos assim o formato dele. Nós vamos fazer. A tia vai fazer uma bolinha. E vamos fazer outra bolinha. E aqui está o nosso número 8. O nosso número 9. Uma bolinha e um tracinho descendo, em pé. Tracinho em pé. E nós vamos fazer a bolinha. E aqui está o nosso número 9. Então, amores, agora vamos contar. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Aqui está a nossa fila de números. Lembrando que esta é a professora zero. E o número um, dois, três e quatro. Eles sempre olham pra frente. O número cinco e seis. Olham pra trás. E os números sete, oito e nove. Também olham pra frente. Então, amores, espero que tenham gostado. Foi tudo feito com muito carinho pra vocês. Quem fizer a atividade em casa, posta no grupo pra tia a foto, certo? Pra quem acompanha o canal Nayane Costa Oficial. Meu, muito obrigada. Quem já é inscrito. Quem não é inscrito, aproveite. Inscreva-se. Deixe seu comentário. Deixe seu like. E quem puder compartilhar, compartilha. Que ficarei muito grata. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos grandemente. Deixe seu like.